olá pessoal é neste vídeo vou mostrar pra vocês como exportar em mp3 uma gravação feita no alda city bom pra isso a gente vai precisar que de uma de uma dele ele que é essa um aqui leme underline inc é vocês podem baixar aí é no meu blog vou deixar a descrição do vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês baixarem então vamos abrir aqui o o editor de áudio repare que minha versão é 205 para windows tá é importante que vocês sigam esse se você tiver uma versão mais nova provavelmente pode não dar certo aí você tem que baixar uma versão mais recente no próprio site vou dar um ok aqui vamos fazer uma gravação um dois três testando um dois três testando fazer uma gravação para gente testar beleza temos aqui a gravação então agora vamos exportar ela vou lá em ficheiro aí eu vou na opção exportar dá um clique com o botão esquerdo do mouse e vou localizar opa e vou dar um nome aqui por aqui um dois três quatro test clico em salvar aqui ele pede algumas informações não é necessário você preencher todas elas que vou dar um ok pra um pouco mais rápido repare que ele abre uma janela aqui pedindo para localizar o a dll então tá essa versão da audacity vocês foi 205 vocês podem baixar então pelo link que eu vou colocar aí se for uma versão mais recente é bom vocês clicar aqui em transferir aí vocês vão ser redirecionado para o site onde vocês podem baixar a versão mais atual é da dll então como já tem no meu computador eu vou procurar vou clicar aqui em procurar e vou localizar aqui na minha área de trabalho aqui vou clicar em abrir beleza agora vou dar um ok provavelmente vou ter que fazer o procedimento de novo vai lá em ficheiro exportar um dois três quatro test a nossa que já tá aqui salvar um ficheiro já existe a tarde já tinha feito foi tão rápido que eu acabei não não percebendo que ele já já fez então repare aqui ó tá aqui o arquivo vamos abrir ele pra ver se deu certo deu certo um dois três testando um dois três testando então repare que aqui um dois três testando o arquivo salvo em mp3 um dois três testando um dois três testando um dois três testando um dois três testando é isso aí então deu certo espero que vocês consigam isso não consegui deixe aí um um comentário no vídeo talvez a gente possa estar ajudando a resolver o problema até mais tchau